E olha onde nós chegou né mano, os números só aumentando, as mina mais top ao nosso redor Tomando uma vodka da melhor, alto teor de luxo, festa forte, elas dizem que nós é o fluxo Vem, só malote, de 100 e de 50, os bico pula alto, vixe, nem se aguenta Mas nós representa, e sabe como representar, um salve pra minha família, pros meus parceiros NM e NM, assim sempre será, aí, de Porsche pra Nameira De Porsche pra Nameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano Queira ou não queira, de nós vão tá falando, deixa ele só lá enquanto nós tá festejando Deixa ele só lá enquanto nós tá festejando Se é povinha assim mesmo, fica com o birrinha, com o papo de otário Jesus cuide da minha saúde, porque da minha vida cuidando tem vários O cenário é de milionário, só não se ilude, nós é qualidade Com o boot da Gucci, e o saldo de 5 milhões no meu card Tá ligado que a vida é uma só, e eu quero vivê-la crescendo vitórias Se a vida quer me ter, eu também quero dele, agora é a hora De fazer história, de chegar chegando E pra todos que desacreditaram, pô, 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 vai segurando De Porsche pra Nameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano Queira ou não queira, de nós vão tá falando Deixa ele só lá enquanto nós tá festejando De Porsche pra Nameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano Queira ou não queira, de nós vão tá falando Deixa ele só lá enquanto nós tá Deixa ele só lá enquanto nós tá festejando Eu posso parar, mas não paro, nem tô parando Nessa vida louca, contando as onze e os peixes pra sempre Mas na minha conta, a cota é em dólar, seguimento em frente, vai Se hoje eu tô aqui, eu tinha que dar meu parceiro Sem prosseguir, ser feliz é só pra quem é verdadeiro Sou guerreiro, humilde, funkeiro, você tá ligado, não fale besteira E no jogo louco da vida, porra, eu não marco bobeira De Porsche pra Nameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano Queira ou não queira, de nós vão tá falando Deixa ele só lá enquanto nós tá festejando De Porsche pra Nameira, eu não marco bobeira, ela tá me ligando Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano Queira ou não queira, de nós vão tá falando Deixa ele só lá enquanto nós tá festejando Deixa ele só lá enquanto nós tá festejando Só tirando o óleo Vai segurando Valeu DJ Wilton, MC Guilherme Bo, 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 Bo Obrigado.